Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Thriller TV. Não esqueçam de avaliar o conteúdo com um like e se inscrevam aqui abaixo se ainda não estão inscritos. Homem mata a esposa e a sogra a facadas em Sorocaba. Segundo informações, um homem matou a esposa e a sogra a facadas no interior de São Paulo nesta quarta-feira, dia 1º. Ele foi preso depois de duas horas de negociação e deve responder por duplo feminicídio. O ataque aconteceu após uma briga que começou durante a madrugada, por conta de ciúme. O casal estava em processo de separação após seis anos de casamento. O farmacêutico Felipe Correia Renovato atacou a sogra Daniela de Oliveira Rosa e a esposa Isabela Rosa Renovato. O irmão de Isabela e o filho do casal conseguiram fugir. Quando a polícia conseguiu entrar na casa e encontrou a sogra morta, já a mulher, a companheira do Felipe ainda estava viva, foi atendida mas não resistiu porque teve vários órgãos vitais atingidos. A delegada do caso, Vera Ali Ferraz, ficou chocada com o cenário de horror descrito por ela. Ela encontrou no local as duas caídas, havia muito sangue também nos cômodos da residência. A estimativa inicial é de que a sogra tenha sido golpeada por cerca de 20 vezes. Felipe passou por exames toxicológicos, porém não existem indícios de que ele estivesse bêbado ou drogado quando matou as duas. Ele já está preso. Após algumas horas de negociação, ele foi rendido pela polícia. Esse caso aconteceu hoje em Sorocaba. O homem, por conta de ciúme, matou a esposa e a sua ex-sogra. A Isabela estava decidida a se separar dele após um longo relacionamento. Inclusive o casal tinha um filho juntos. O caso aconteceu hoje por conta disso. Existem poucas informações disponíveis na internet. Assim que eu souber alguma informação adicional em relação a esse duplo feminicídio, eu venho aqui e compartilho com vocês. Obrigado a todos que assistiram até o fim. Não esqueçam de avaliar, compartilhem se puderem e deixem aqui abaixo também um comentário com a sua opinião. Tchau, tchau e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau.